O que o universo só manda para você e que você merece Você planta o que você come Você só pensa que vai fazer o mal e que não vai receber o mal Na verdade, não é assim Mas a gente não esquece, a gente faz Eu acho que a vida é um colher e um plantar Se você dá o bem, você vai receber o bem Agora não vai te dar o mal Não adianta entender a casa dele Eu tenho meus filhos comigo, sabe? Eu não sei o que eu gostei Eu não sei mesmo Eu não gosto de jogar com os outros Eu tenho dois Eu sou uma pessoa que gosta de jogar Pede no grito dos outros Porque o meu está bem de grito Não estão para despedaçar Enfim Eu acho que está bem no clima Para realizar os meus sonhos Não consegui realizar os meus sonhos Não consegui realizar os meus sonhos Não vou colocar em cima dos meus filhos Eu não sei o que eu não consegui realizar Porque tem pessoas que acham Mães não realizam Não tem um bom exemplo E quer que o filho tenha um bom exemplo Tchau 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 Tchau